O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas no conjunto dos 180 minutos entre o campeão paulista e o campeão carioca, melhor para o Flamengo. Não só pelos dois gols que marcou, sem sofrer nenhum, duas vitórias por 1x0, uma em Itaquera e outra no Maracanã, mas porque jogou mais em São Paulo e no segundo tempo conseguiu equilibrar as ações. A superioridade do Corinthians se resumiu à primeira etapa no Rio de Janeiro, quando de fato o time fez uma partida convincente, buscou o resultado de que precisava, foi o ataque, agrediu, não foi um time acuado, covarde, longe disso. Aliás, essa é a grande questão, por que o Corinthians não joga mais vezes assim? Com a corda no pescoço, sendo eliminado porque entrou em campo com o placar adverso, fez o jogo que muita gente espera do time do Fábio Carilli. Mostrou que é capaz, que tem essa possibilidade. E poderia até ter feito 1x0. Se faz 1x0, poderia também mudar os rumos da partida. Mas no conjunto, o Flamengo jogou mais. O técnico Marcelo Salles, o fera, que montou a equipe no sábado contra o Fortaleza, o time foi muito bem. Talvez pudesse ter feito alguns ajustes antes. A equipe não fez uma boa atuação. Arão sentiu muito pela diferença técnica entre o Coelhar, o titular, que está na seleção da Colômbia, e o Pires da Mota. Arão também muito mal, os dois volantes muito mal. O Diego fez uma partida fraca. Ou seja, foram muitos jogadores que deixaram a desejar nesse confronto contra o Corinthians, o que permitiu também uma imposição da equipe paulista durante os primeiros 45 minutos, quando não abriu o placar por muito pouco. Merecia até, se alguém mereceu um gol, no primeiro tempo foi o time corentiano. É claro que eliminação não dá para tratar. O Corinthians ganhou muitos títulos recentes e tal, mas eliminação é eliminação. Ser eliminado não agrada a ninguém. O time grande, quando sai de um campeonato de mata-mata, sempre tem alguma sequela. O torcedor não fica feliz. Pelo contrário, se aborrece. É menos uma possibilidade de título. É menos uma possibilidade de faturamento elevado na competição que dá os maiores prêmios aqui no futebol do Brasil. E o Corinthians tem muitos problemas financeiros. O Corinthians, obviamente, precisaria do dinheiro de um eventual título. Como no ano passado, essa grana ajudou e muito o Cruzeiro, que é um clube que também tem muitos problemas financeiros na atualidade. Então, essa eliminação para o Flamengo, evidentemente, ela não é nada boa para o Corinthians. Não adianta tentar minimizar. Alguém fala, ah, mas jogou bem e tal. Jogou bem. Você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio. Jogou bem. Ah, sinal de que pode fazer isso mais vezes, sem dúvida alguma. Aí o copo meio vazio. Ah, por que não fez isso antes? Por que esperou a coisa chegar num limite, perdendo por 1x0, tendo que ir ao Rio de Janeiro para vencer, com o estádio todo contra si. E aí tenta, tenta e acaba nem conseguindo. Ou seja, a grande lição, acho que desse clássico, desse bom jogo, inclusive, foi um bom jogo no Maracanã, é que é possível fazer mais. Os times brasileiros podem jogar mais bola e proporcionar mais boas partidas de futebol, como o Flamengo e o Corinthians fizeram nesse confronto. A classificação do Flamengo foi justa. Legado de Abel Braga, péssimo. O time do Flamengo tem muitos problemas, não são de responsabilidade do treinador que assumiu agora internamente, não. Isso é do trabalho que vem do começo do ano. O Flamengo deveria jogar muito mais. O Flamengo deveria ser um time muito mais coeso, consistente e competitivo. Como foi com o próprio Abel no jogo de Itaquera em vários momentos. Mereceu vencer, talvez até por mais de 1x0, pelo volume de jogo, pelas situações que criou. Mas, no cômputo geral, o trabalho não foi bom. Aquele jogo foi meio que uma exceção, como também a partida disputada no Uruguai contra o Penharol, pelo primeiro tempo, que pese os muitos gols que perdeu o time carioca. Jorge Jesus vai, ao que tudo indica, no domingo, o Maracanã vira o Fla-Flu. Depois, em Brasília, na quarta, haverá o CSA e o Flamengo. E aí, poderá assumir o time um dia, alguns dias depois, uma semana e pouco depois. Os jogadores terão um periodozinho de folga, né? Depois da paralisação para a Copa América, né? Da paralisação das competições aqui de clubes. E aí, ele terá aí algumas duas semanas, duas semanas e pouco, para trabalhar esse elenco. Já conhecendo os defeitos, que não são poucos do time, e tentar corrigi-los. Destaque para Everton Ribeiro, o melhor jogador do Flamengo na temporada. E também, claro, o Rodrigo Caio jogando bem, falhando aqui e ali em algum momento durante a temporada. Mas, no geral, jogando bem e chegando para decidir, marcando gols importantes. O gol da virada contra o Atlético Paranaense e o gol da vitória sobre o Corinthians. O Flamengo, aliás, de 2007 para cá, o placar agregado nos confrontos entre as duas equipes, o Flamengo marcou 11 gols e tomou apenas três. E perdeu só uma vez para o Corinthians. É um momento de supremacia do Flamengo sobre o Corinthians nos confrontos entre os times que detêm as duas maiores torcidas do Brasil. Valeu, saudações.